Esperando para fazer a breve comunicação, passa a palavra ao novo deputado Heráclito Forte por três minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, me dirijo principalmente à bancada nordestina. Hoje nós vimos uma coisa interessante. Os governadores mostrando a cara para a Câmara do Deputado. Os otimistas contando com dinheiro que não existe. Os pessimistas chorando a sua mágoa. Seria difícil eu dizer de que lado ficaria. Mas gostaria de dizer que a minha tendência é para a realidade. Não adianta se tentar enganar a opinião pública anunciando reinício de obras cujas rubricas não tem um tostão liberado e nem poderá ser liberado esse ano pelo governo federal. O meu estado, o estado do Piauí, talvez seja o melhor estado do Brasil. Para lá, o governo está mandando tudo. O meu governador é portador de um otimismo que não condiz com a realidade do estado. Um estado que está com estradas cortadas, com escolas paralisadas. Um estado que está vivendo um caos administrativo financeiro. E se houve uma lenga-lenga de mais de 12 anos de obras que não são realidades. O Piauí não suporta mais esse sonho. Nós queremos pisar no chão. Eu me coloco à disposição modestamente. Como deputado federal, para ajudar o meu estado. Não pode dar parte. O senhor me consegue uma parte? Infelizmente, engrandeceria muito o meu pronunciamento, mas o regimento não permite. Vamos modificar esse regimento. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Eu faço esse registro, porque eu vi hoje reabertura do porto. Inauguração de aeroportos internacionais, estradas, PPPs. Ora, num momento como esse, quem vai fazer PPP, quem tem um dinheirinho sadio, honesto, por melhor empresário que seja, está aguardando. Não é o momento desse sonho, dessas quimeras e dessas ilusões. Portanto, eu quero convocar o governador do meu estado para que, com os pés no chão, procure caminhos lógicos e possíveis para a gente... Esse fogo cruzado entre o Maranhão e o Ceará, onde as coisas acontecem e nós ficamos eminentemente azei navio. Quero dizer que essa reunião foi positiva. Eu quero louvar o esforço do deputado Júlio César, que coordena esse movimento. Mas quero dizer que essa reunião serve para que nós possamos realmente tratar das prioridades do Nordeste. Não botar a nossa população nesse permanente clube de falsa felicidade, onde efetivamente nada acontece. Muito obrigado, senhor presidente.